Plebiscito, população é convocada para definir quantos viradores a cidade deve ter. Homem invade um hospital armado e é preso pela polícia. Paralisação relâmpago, grego dos agentes prisionais do estado dura menos de 24 horas. Mas nos presídios, detentos continuam sem comer, reivindicando melhorias. E a novela da BR-101, moradores convivem diariamente com os problemas causados pelo atraso das obras. E para quem acredita em Papai Noel, as obras vão terminar até o final do ano. Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da TVBV. Boa noite. Homem é preso ao tentar invadir o hospital em Joinville. Ele anunciou o assalto e ameaçou funcionários com uma faca. O homem que estava em atitude suspeita na fila de visitas foi abordado por esse policial. E ele estava com... eu dei uma geral nele e encontrei ele com duas facas. Aí eu consegui fazer mais uma revista nele, achei uma chave de um carro. Aí peguei mais uma carteira dele. E quando eu fui botar em cima do carro que estava ali estacionado, ele pegou uma das facas e veio para cima de mim. Aí eu consegui se soltar, empurrei ele no chão, aí ele saiu correndo. Essas funcionárias contam que o rapaz entrou correndo no laboratório onde trabalham e ainda anunciou um assalto. Uma delas acabou se machucando. Olha, e mais uma vítima do golpe do bilhete premiado. Dessa vez foi uma senhora de 75 anos em São José. A idosa disse que foi abordada por um casal jovem com o bilhete da quina premiado em mais de um milhão de reais. Mesmo dizendo que não queria o dinheiro, ela foi coagida a entrar em um veículo e depois de rodar por vários bairros foi levada a um banco, de onde sacou 4 mil reais e entregou aos golpistas. Eu não posso tirar esse dinheiro, né? A gente estava aguardando para uma necessidade, eu ganho pouco, eu não sou mulher que ganha um monte. E daí eles esperaram no carro e eu entrei no banco, saquei e a mulher em vez de... E o cartão não queria passar. Ela botou um papel assim dobrado no cartão e passou. E eu dizia, mas eu não quero, eu vou depositar de volta, porque depois eles diziam assim, depois a senhora pega esse dinheiro e deposita de volta. Olha, claro que é uma vítima, uma senhora de idade, 75 anos de idade, foi levada pelos bandidos. Agora o seguinte, de um modo geral, sem generalizar, quem cai no conto do bilhete, que tem mais de 100 anos, deveria ser preso. Presos de várias unidades prisionais do Estado continuam em greve de fome. Em Blumenau, 740 detentos aderiram ao protesto. O protesto, em apoio aos detentos da unidade prisional de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, que deram início ao movimento na segunda-feira. Entre as reivindicações estão as saídas temporárias, indutos e o direito ao regime semiaberto. Hoje o diretor do presídio, Antônio Moura, disse que algumas medidas de segurança foram adotadas. O nosso procedimento é alerta, tanto a quantidade de agentes prisionais para ficar sob alerta, e a Polícia Militar também nos apoiando, que ficaram aí a noite toda também. Então, hoje nós temos um estado de alerta com todas as unidades de Santa Catarina. Assim como outras unidades do Estado, o presídio regional de Blumenau também convive com o problema da superlotação. No espaço para 500 detentos, convivem 740. Foi aprovado hoje o plano de cargos e salários dos agentes prisionais. A categoria chegou a parar as atividades, mas já retornou ao trabalho. A mobilização começou às zero horas de hoje. Oito unidades prisionais tiveram as atividades prejudicadas. Boa parte das reivindicações da categoria está sendo atendida com o projeto aprovado na Assembleia Legislativa. Os servidores comemoraram a votação. Com a matéria, questões como o pagamento do adicional por risco de vida e a tabela salarial ficam resolvidas. Um pedido muito antigo da categoria, que era ter um plano de carreira, um plano onde a gente poderia ter uma visibilidade futura de progressão. Isso a gente vislumbrou e acreditamos que vamos ter isso. Foi os servidores, o governo que construiu esse projeto. Hoje nós encerramos esse capítulo e aquilo que eles reivindicavam vai ser atendido. Eu acho que isso demonstra o reconhecimento do governo do Estado por essa categoria, que tanto faz pela segurança pública, da gente de bem do nosso Estado catarinense. E agora o espaço do telespectador. Vani Bosta. Olha, o Biratã Ramos disse o seguinte. Olha, sacanagem continua em Santa Catarina. Estão querendo agora cobrar junto o boleto de luz, uma taxa da coleta de lixo. O Robson Ferrari, também na capital, não deu terça-feira, o comentário sobre a cobrança da taxa de lixo embutida na fatura de luz. Ele disse o seguinte. A politicagem continua fazendo o que quer. E o povo, coitado e mão instruído, continua usando o nariz de palhaço. Uma outra aqui. Sacanagem continua. Bom, a todos os anos eu falei hoje com a diretoria da Celeste que é o seguinte. A prefeitura pode cobrar, pode cobrar, embutir na fatura de luz a coleta de lixo. Agora, desde que você, que é contribuinte da prefeitura, formalize a autorização à Celeste. Por escrito, você tem que dizer, firmar à Celeste, que aceita realmente pagar a taxa de lixo junto à fatura da Celeste. Se foi colocado o seu nome indevidamente, é só reclamar à Celeste que ela retira na hora. E Balneário Camboriú se prepara para a temporada de verão. Os shows de Natal e Réveillon são algumas atrações. Os turistas já começaram a chegar numa das praias mais famosas do sul do país. Muitos vêm para o litoral antes do Natal e permanecem até o fim de fevereiro. Para a temporada, estão programadas uma série de atrações além das belezas naturais. No próximo sábado, a gente vai inaugurar a fábrica de brinquedos, Papai Noel, e até o dia 5 de dezembro, quando a gente vai fazer a abertura oficial da temporada. Essa família de Buenos Aires tem muitas histórias para contar das vindas para o Brasil. Balneário Camboriú é o principal destino. Quem mora na cidade também não se queixa da vida abadalada. Mônica dá uma dica para quem vier para cá no verão. Eu escolhi aqui para viver, né? Justamente por isso, por causa da praia, qualidade de vida, a noite é ótima, o dia também. Quem vem para cá não vai se arrepender. De jeito nenhum. A cidade é um dos principais destinos turísticos do litoral catarinense durante a temporada. E este ano, o município já se prepara para receber ainda melhor os visitantes. Primeiro, a gente se preocupa com a questão da segurança, a questão da infraestrutura, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica. A demora no término da duplicação da BR-101 vem causando dor de cabeça nos motoristas e moradores que moram às margens da rodovia. No sul, a situação é crítica. Dos quase 249 quilômetros de rodovia no sul do estado, apenas 123 foram duplicados até agora. O trecho mais crítico continua sendo entre Laguna e Tubarão. Especialmente na Cidade Azul, as reclamações são constantes. O excesso de desvios e o atraso na conclusão de obras fundamentais estão no topo da lista. Nós estamos sobre um dos quatro elevados que está sendo construído no município de Tubarão. A principal reclamação dos moradores seria a demora na conclusão da obra. Uma das justificativas é o mau tempo. Hoje, com o tempo bom, não havia ninguém trabalhando no local. Este empresário chegou a ceder parte do terreno para a construção de um desvio. Dois anos depois, ele ainda espera pela liberação do trecho. Estou vendo os acidentes acontecerem aqui e ninguém faz nada. Eu acho que alguém tem que ser responsável por alguma coisa. Além dos problemas climáticos, outra situação é ainda mais grave e dificulta os trabalhos. O problema é da própria empresa. Ela está passando por umas dificuldades financeiras que, segundo eles nos informaram, estão resolvendo. Existe a possibilidade de rescindir contrato? Sim, claro. Se a empresa não responder, tem as sanções do contrato, aí pode chegar até esse ponto. E o restante da obra, que tinha a previsão inicial de ser concluída até o fim de 2009, hoje se sabe que é um prazo impossível de ser cumprido. Então, a gente não pode dar um prazo. A gente vai procurar fazer o mais rápido possível. Olha, justificativa para os atrasos das obras é o que não falta. Vânio, é muita criatividade mesmo, né? Olha, só aqui, eu já contei sete vezes, sete datas neste ano que as obras estariam concluídas. Daí vem a conversa de sempre. A diversidade atmosférica, o vento, a jovem... Que nada, é incompetência. É incompetência, então não anuncia data. Mais uma temporada de verão sem a obra concluída. Onde é que está o dinheiro? Ah, mas o aditivo, ó. O aditivo está na cabeça de vocês, meus burocratas. Sabe quando essa obra vai ser concluída? Quando o sargento Garcia prender o zorro. Então, a gente vai procurar a gente, meus burocratas, eu vou 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 procurar a gente, meus buroc